podcast Rural Nós vamos começar aqui agora, gente, uma prosa aqui, um podcast rural sobre licença maternidade da trabalhadora rural. Quem tá aqui comigo é a doutora Silvia Guimarães, que vai prozear aqui conosco, ela é advogada e tem muitas informações. Inclusive você, ouvinte do Paracato Rural e do Diário Rural, pode mandar o seu questionamento aqui pra gente. A gente vai tá aqui tentando responder pra você. Primeiramente, bom dia aqui pra doutora Silvia. Bem-vinda mais uma vez ao Paracato Rural e ao Diário Rural também. Bom dia, Francis. Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Boa Vista FM e demais localidades mencionadas por você, Diamante FM. É um prazer falar pra vocês aqui sobre o direito à licença maternidade, que muitas desconhecem, não sabem o direito que possui e vai ser uma prosa bem legal, com certeza. Antes da gente chegar propriamente dito no... de quem é que tem direito, existe um salário específico pra isso, que é o salário maternidade, né doutora? Ela pode explicar pra gente, por favor? Então, existe sim, Francis. O salário maternidade, ele é um direito concedido às mães, para que ela tenha, a gente vai falar as exceções também, mas é pra que ela tenha o direito de... genitora, de estar próxima ao seu filho nos primeiros meses de vida, ganhando um benefício, pra que ela não esteja desamparada financeiramente, e possa cuidar do seu filho, como mãe, durante os primeiros dias de vida dele. Normalmente, qual é o período que essa mãe vai estar recebendo, então, esse salário maternidade? Então, esse salário maternidade, ele é pago por 120 dias, que são 4 meses. Nós vamos falar aí os períodos, tudo direitinho, quando pedir, como pedir. Ok. Doutora, qual que é a diferença entre o salário maternidade, que é esse que a senhora explicou pra gente, e a licença maternidade? Então, Francis, o salário maternidade, como eu expliquei, é um salário pago, é um benefício previdenciário, pago pelo INSS, a todas as mães que tiveram filhos, que estão com filhos recém, né, chegados à sua família, que a gente vai explicar que não é só a gestante, tem outras mães que têm o direito à licença maternidade, então, essa mãe tem o direito pago pelo INSS. Já a licença maternidade, ela é um benefício, ele é um direito trabalhista, é o direito da mulher de se afastar ao trabalho durante 120 dias. Ela se afasta, não só recebe, mas ela também tem o direito de afastamento do trabalho. Então, a licença maternidade é o direito ao afastamento, e o salário maternidade é o direito ao recebimento do valor. Entendi. Quando é que pode, então, requerer o salário maternidade? Então, Francis e ouvintes, o salário maternidade, ele pode ser requerido no momento do parto, após o parto, né, ela vai apresentar a certidão de nascimento do filho, e apresentar que teve essa gestação, que nasceu um filho, e vai requerer esse benefício. Para as mães que apresentem algum parto pré-termo, alguma dificuldade em uma doença, alguma dificuldade antes do parto, a legislação autoriza que ela peça essa licença maternidade 28 dias antes do parto. Aí, então, ela vai apresentar o atestado médico, dizendo que ela está impossibilitada já de exercer atividades laborais, e vai já retirar da entrada a sua licença maternidade para o recebimento. Doutora Silvia, eu deixei um questionamento aqui no ar, né, que a gente começou a falar um pouco sobre a questão que a gente está trazendo aqui nesse podcast de hoje, hoje, mas se, por exemplo, a gestante tiver, então, uma gravidez de risco, né, ou então tiver que se afastar aí do trabalho, ou ficar em repouso aí no período anterior aos 28 dias que a senhora citou no bloco anterior, antes do parto, o que que pode, então, acontecer? De que forma que tem que acontecer o procedimento? Então, França, essa pergunta é muito interessante, porque muitas mulheres não têm o conhecimento que ela tem esse direito. Ela acha que ela, gestante, ela só vai ter o direito à licença maternidade, que é aquilo que a gente falou, que pode ser solicitado até 28 dias antes do parto. O que acontece? Se for antes dos 28 dias antes do parto, porque pode acontecer, né, que ela tenha um parto pré-termo, que é algo que acontece que ela pode ter aquele bebê antes da hora, que a gente chama de parto pré-termo, alguma pressão alta, uma dificuldade, quem vai avaliar isso é o médico que a acompanha, que ela não tem mais condições de exercer a atividade laboral dela, ela não tem condições de trabalhar antes desses 28 dias. Então, ela vai pegar esse laudo e atestar do médico, e vai levar ao INSS e vai pedir, vai requerer um auxílio em capacidade temporária, que é aquele antigo chamado auxílio doença. Por mais que ela não esteja doente, por falta de uma nomenclatura na legislação, ainda se requer o auxílio em capacidade temporária, que vai ser pelo período que o médico estipular, que seja até o final da gravidez, ou que seja por um, dois, três meses, e ela vai receber esse valor do INSS, e quando ela ganhar o bebê, ela dá entrada na licença maternidade propriamente dita. Entendi. Bom, no caso, por exemplo, ocorreu tudo certinho, o bebê nasceu no prazo correto, mas o bebê teve algum tipo de problema de saúde, e a mãe tem que dar uma atenção, assim, 100% ao bebê, talvez pelo período maior que esses 120 dias, que é o direito. Ela pode entrar com algum pedido para que esse período possa ser estendido para o cuidado do bebê? Infelizmente não, Frances. A legislação só autoriza a licença maternidade de 120 dias após o parto, que são os quatro meses. Acontece que existem algumas empresas que têm uma convenção coletiva, um acordo coletivo, que ela pode negociar dentro da empresa dela, mas isso não dentro do INSS. Entendi. Bom, Quem é que, então, tem o direito à licença maternidade? São só as mamães? Não, não são só as mamães, não são só as gestantes, né? Claro, as gestantes têm o direito à licença maternidade, as que gerou e teve aquele filho. Também são, tem, é direito aos adotantes, tanto o pai quanto a mãe, não os dois juntos, por exemplo. Um homem teve a vontade de adotar um filho pai solo, né? Hoje é que acontece muito isso. Hoje em dia tem-se entendido que ele também tem o direito à licença maternidade, por falta da nomenclatura, não é uma licença paternidade, ainda se chama dentro do INSS como licença paternidade. E a mãe, adotante também, a mãe que teve o filho e nasceu morto, que a gente chama de natimorto, né? Eu não vou ficar os quatro meses com o meu filho, porque infelizmente ele ou nasceu morto, ou ele morreu logo após o parto. Essa mãe, ela também tem o direito à licença maternidade. Todos esses que eu citei até agora, o prazo é de 120 dias. Desde o nascimento ou da adoção, da certidão de adoção, ou da guarda com sentido de adoção, né? Porque a gente tem, dentro do direito dizendo, primeiro antes de adotar, você ganha a guarda judicialmente. Eu tenho uma guarda que vai ser estipulada pelo juiz da infância e juventude, que ele vai dizer, olha, você vai ficar um ou dois anos com essa criança com a intenção de adotá-la. Porque a guarda, ela pode ser irreversível e a adoção, ela é irreversível. Então, é um período de teste ali, pra que a gente chama assim, pra que essa família fique com esse filho. Dentro dessa autorização judicial, que seja a guarda com intenção de adoção, não só uma guarda provisória, mas uma guarda com intenção de adoção, gera licença maternidade, ou a adoção propriamente dita. Não, eu já adotei diretamente, ou aconteceu o que eu descobri, quando eu já estava, tinha adotado, já tinha o documento de adoção. Ele também tem o direito de 120 dias. Mesmo se tiver passado, por exemplo, ali seis meses depois de ter o documento... Sim, eu quero falar isso bem especificamente num momento posterior, porque é algo que é absurdo como as pessoas não conhecem. O prazo que você tem ainda depois de muito tempo pra requerer a licença maternidade. Eu acho muito importante frisar isso aqui. E falar num momento oportuno só disso. Mas, eu vou falar daqui a pouquinho, não sai daí não, pessoal. É hoje ainda. E a mãe que teve um aborto, um aborto espontâneo, ou um aborto autorizado por lei. Essa mãe não vai ter os 120 dias. A legislação garante ela 14 dias. Ah, tá, eu tive um aborto espontâneo, então eu tenho 14 dias de licença maternidade pra me recuperar fisicamente e voltar a trabalhar. Interessante isso. O pai que adotou, então, ele tem os 120 dias? 120 dias. Se ele é um pai solo, não vai garantir pra uma família só, adotante, aos dois. Ah, entendi. Então, no caso, por exemplo, um exemplo que pode acontecer, é claro, a mãe faleceu no parto e o bebê, então, tá vivo e o pai tá cuidando. Mesmo com o auxílio da família. Esse pai, então, tem direito à licença maternidade? Hoje em dia, sim. Desde 2020, o STF entendeu, superou o Tribunal Federal, entendeu que esse pai, que é pai solo, tem que cuidar desse filho sozinho, ele tem o direito à licença maternidade. Desde que ele cumpra os requisitos da licença maternidade que nós vamos falar. Se ele ou a mãe, a mãe que faleceu no parto, preencher esses requisitos, ele tem o direito aos 120 dias ao lado do filho. Certo. O que significa carência para se ter direito a um benefício? Então, França, esse é um assunto bem polêmico. Antes disso, qual é a duração do benefício de salário maternidade, na verdade? É o que eu falei, 120 dias. O salário maternidade? O salário maternidade. A licença maternidade é afastamento do trabalho. Ok. Eu tenho a licença maternidade, aquelas funcionárias com registro em carteira ou não, ou que são contribuintes individuais, porque são autônomas, elas têm o direito ao afastamento do trabalho para ter o filho e para ficar os primeiros quatro meses juntos. Já o salário maternidade, que é esse pago pelo INSS, ele tem duração de 120 dias, que são os quatro meses. Ok. E a carência? A carência era bem complicado, porque era bem polêmico dentro do direito previdenciário. O que acontecia? A carência, ela era dividida por trabalhadoras. E existia um preconceito muito grande. Então, a gente tinha as empregadas domésticas, as empregadas urbanas, as avulsas, que a gente chama, que é aquela contratada por uma empresa para prestar serviços avulsos. Elas teriam que ter, elas não precisavam de carência. Desde que elas estivessem recolhido, uma vez, que a gente chama de qualidade segurada, eu estou segurada no INSS, eu estou inscrita no INSS, eu teria direito à licença maternidade. Já as trabalhadoras rurais, autônomas, que são as que fazem contribuição individual, que é o carnezinho, as facultativas, que são as donas de casa, que eu não trabalho, mas recolho mensalmente facultativo para ter direito a benefícios, essas teriam que ter dez meses de contribuição previdenciária para poder requerer o direito à licença maternidade. e doze meses para o auxílio-doença. Entendi. Era carência. Só que agora, recentemente, há exatamente 15 dias atrás, o STF publicou uma decisão que ainda não está na íntegra para a gente ler, mas já está vigente em todo o território nacional, que não necessita mais de carência. Quer dizer, essa trabalhadora rural, essa contribuinte individual, que é uma autônoma, que é aquelas MEIs, que contribui por carnezinho, a dona de casa que contribui com carnezinho, que é um carnet facultativo, desde que elas tenham um recolhimento ou trabalhou um mês, ela esteja vinculada ao INSS, ela pode requerer a licença maternidade. Então, não existe mais distinção entre trabalhadoras, porque era considerado preconceituoso. Então, eles entenderam que agora, todas as mulheres, até o mesmo período, não tem mais carência, precisa só ter a qualidade de segurada para requerer a licença maternidade. Entendi. Com relação, então, ao requisito da carência, para ter direito, está tudo ok? Tudo ok. Não tem mais. Eu não preciso mais ter dez meses de trabalho, de contribuição, ou provar dez meses que eu trabalhei no meio rural para que eu tenha direito. Eu provei que eu trabalhei em um mês que eu estou no meio rural, no momento do parto, não é da gestação, início da gestação, não. É do parto. O fato gerador do direito à licença maternidade é o parto, não o início da gestação. Então, eu vou ganhar agora o neném, vou ter esse filho agora em abril, eu provando que desde março, eu já estou filiada ao INSS, ou estou trabalhando no meio rural, eu já tenho direito à licença maternidade. Entendi. Aí, no caso, parto ou, por exemplo, a adoção. A adoção. E aí, o grande critério, a gente está falando isso aqui, mas é uma decisão com menos de, praticamente, 15 dias do STF, vinculando. A gente chama vinculado é que todo o Brasil vai ter que vincular essa decisão. Vai ter que agir conforme ele determinou. só que ele ainda não publicou o acórdão na íntegra. A gente não conhece o que ele vai trazer lá dentro do acórdão. Mas já pode se impedir com a esperança de que vai receber. Doutora Silvia, Existe diferença no valor do salário e maternidade dependendo da profissão dessa mulher ou do homem? Ou é um valor só independente de qual é a profissão, se é homem, se é mulher, se foi adotado, se é um natimordo, enfim? Não. O que existe de diferença são os tipos de trabalhadores. A legislação diz que aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, eles receberão de acordo com o último salário. Por exemplo, eu sou uma trabalhadora que tem uma carteira assinada de determinada empresa. Eu tenho um salário variável porque às vezes eu tenho hora extra, eu tenho adicional noturno e tal. Então, esse valor para as empregadas seletistas, carteira assinada, é referente ao último salário recebido. para as trabalhadoras que são as contribuintes individuais que são as conhecidas como autônomas, que recolhem no carnezinho, na guia, que a gente gosta de falar para entender melhor, as facultativas que são as donas de casa, uma das mais conhecidas e mais são as donas de casa que não trabalham, não oferem renda, mas contribuem também através do carnê ou através da guia. E as trabalhadoras rurais, essas serão pelas contribuições. A trabalhadora rural, os benefícios dela geralmente é um salário mínimo. Eu tenho um salário mínimo que é a segurada especial que é a trabalhadora rural que é aquela que não contribui, que vai provar apenas com a documentação que está no meio rural trabalhando. Então, a segurada especial ela vai receber por um salário mínimo. Já as do meio rural que eu recolho através de CNPJ, de recolhimento do leite, que a gente chama de produtora rural, ela vai estar junto com as autônomos, as donas de casa. O que vai ser feito? Vai somar os 12 meses de contribuição dela porque você vai entender, França, elas também lá vão entender essas que contribuem, as produtoras rurais. Elas recolhem cada mês um tanto, né? Tem um mês com leite foi muito, tem outro mês com leite foi menos, tem um mês que eu vendi mais, eu recolhi mais, na minha nota fiscal foi retido, o INSS, então eu tenho um salário variável. Então, como que faz? Soma-se os 12 meses dessa contribuição com o total dividido por 12, eu vou pegar um dozeavos do salário e esse valor que é a licença maternidade delas. As trabalhadoras rurais que são asseguradas especiais, que são aquelas que não recolhem, lembrando, elas têm direito a um salário mínimo. Estou entendendo. E os documentos? É fácil levantar esses documentos aí no caso autônomo, dona de casa? Então, vamos lá. Os documentos são o documento de identificação com foto, CNH, RG, eu sempre falo, vai no INSS, leva o RG, porque lá tem a data de emissão do seu RG que eles precisam, né? São questões que não vão ter na sua CNH, mas não tem, não tem problema, a CNH serve. Para as trabalhadoras que têm carteira assinada, a carteira, para os adotantes, né? Ou guarda, eu tenho o termo de guarda com finalidade de adoção, lembra do sempre, não tem só a guarda, tem a guarda com finalidade de adoção, você vai levar o termo de guarda, os adotantes que são os que adotaram, vão levar o termo de adoção e com a certidão já lavrada na observação que essa criança foi adotada e para as, e lógico, a certidão de nascimento do filho, né? Que nasceu e para aquelas que vão dar entrada 28 dias antes do parto, o relatório médico e o atestado médico dizendo que ela está impossibilitada e que ela precisa afastar com 28 dias. Agora, adentrando nas trabalhadoras rurais, elas não têm uma carteira assinada, que são as trabalhadoras rurais que a gente chama de segurada especial, que é aquela que não contribui. Ela está trabalhando no meio rural, mas não tem contribuição. Elas não têm a carteira assinada e não têm nenhuma contribuição. Então, o INSS não conhece ela. Sim. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma autodeclaração rural que é feita eletronicamente através do site ou aplicativo Meu INSS. essa certidão eletrônica e essa declaração ela é a comprovação do trabalho rural. É lógico que juntamente com essa autodeclaração que lá ela vai dizer onde trabalha, como trabalha, o que ela faz, se é na pecuária, se é na agricultura, se é na pesca. E aí ela vai se autodeclarar trabalhadora rural nessa declaração. juntamente com essa declaração ela vai juntar os documentos que comprovam esse trabalho rural. Como eu vim da outra vez aqui e disse e aí vou reforçar para quem não ouviu, você pode ter notas fiscais, de compra de adubo, compra de insumo para o trabalho. Sim. Você pode ter a escola dos filhos, matrícula da escola de outros filhos. Eu posso ter vários documentos lá no cadastro do eleitoral como trabalhadora rural, no meu cadastro no secretário de saúde como trabalhadora rural. Nata da reunião da associação. Nata da reunião da associação. E claro, quero sempre deixar claro, vou me autodeclarar trabalhadora rural a partir de agora, de tal tempo, para ter direito à licença maternidade. Eu vou juntar documentos contemporâneos à época da declaração. Então, por exemplo, da mesma época, se eu vou declarar que eu trabalho desde janeiro no meio rural, vou falar um período curto só para a gente ter noção. Então, eu tenho janeiro, fevereiro, março e abril. Então, eu vou juntar documentos de janeiro, fevereiro, março e abril. Não adianta eu juntar documentos do ano passado, porque eu já posso ter saído do meio rural. Estou falando isso para licença maternidade. Então, eu vou me autodeclarar, vou pegar a matrícula do meu filho desse ano, de 2024, vou pegar um atendimento médico que eu tive na Secretaria de Saúde, me declarando trabalhadora rural, vou pegar a ata da associação que eu participei de uma reunião em 2024 e lá dentro da autodeclaração eu vou dizer que eu sou trabalhadora rural. Então, o INSS vai me conhecer como trabalhadora rural, porque até então ele não me conhece. E isso é excelente para quando ela for lá pedir a aposentadoria dela lá na frente. Olha, eu sou trabalhadora rural desde tal época que o INSS já me conhece. Eu já recebi até licença maternidade rural. porque eu me declarei rural, eu comprovei que eu era trabalhadora rural e desde aquela época eu venho constantemente trabalhando, lógico, guardando a documentação para chegar e comprovar que era uma trabalhadora rural. Então, é até um meio de prova para uma futura aposentadoria. Eu me lembro que na vez que estava falando sobre essa questão da documentação, a senhora também disse para ela, olha, quando for pedir uma nota fiscal, um pedido de compra, colocar no nome do casal para que isso valha para os dois, como documento comprobatório. Quando a gente tem um regime de economia familiar que a gente chama, eu trabalho eu, meu esposo, meu filho, nunca se declaro sozinho. Por quê? Depois, quando seu filho precisar, ele não vai ter como provar porque o pai foi lá e declarou que era trabalhador sozinho no meio rural. Quando a esposa for, vai lá e vai dizer não, mas você trabalha no regime de economia familiar, mas quando seu esposo requer o benefício de aposentadoria, ele não disse que ele trabalhava com família. Então, é sempre bom falar, olha, eu trabalho, eu, meu filho, porque o STF, para as pessoas, vamos sair só um tiquinho da licença, porque eu acho muito importante falar, ele entendeu que criança, né, que nós temos aí, que é até 12 anos, então ele tem entendido que a partir de 9 anos já comprova o meio rural. Trabalho ajudando meu pai, eu estudo o meio período e outro meio período eu planto com ele. Eu ordenho a vaca, eu aparto. Tem muito isso no meio rural nosso, Então, eu trabalhei no meio rural, sim. Então, trazer essa documentação, guardar, para que comprove, mesmo que depois você saia do meio rural, você pode utilizar isso como tempo de serviço. Então, é muito importante você declarar toda a família. Eu vou tirar uma nota fiscal, eu vou colocar em nome, às vezes não vai conseguir colocar até no nome do filho, mas coloque no nome da esposa também, tire em nome dos dois, não tire em nome só de um. E depois você tem prova só de um que trabalhou no meio rural, não de todos. Você me falou aí nesse bloco agora que a empresária rural tem também o direito à licença maternidade e ao salário também? Ela tem o direito desde que... Antigamente ela tinha que... Por quê? Vamos distinguir, que eu acho muito importante. Até para a gente que estudou, a gente antes teve o conceito de distinção para entender cada trabalhadora. A trabalhadora rural, segurada especial, é aquela que está no meio rural e não contribui. Aí ela tem que estar em uma gleba de terra diferente, que tem até 50, 200 hectares, que são quatro glebas rurais. Dentro de Paracatu e região, eu lembro que é Monte Carmelo, que a gente está falando também. Para Coromandel. Coromandel. Eu lembro que da outra vez eu também pesquisei que Coromandel tem o mesmo hectare que aqui, para os módulos fiscais. São quatro módulos fiscais que são 50 hectares por módulo fiscal. Então nós temos até 200 hectares. Então essa segurada é considerada uma segurada especial. Especial por quê? Ela não precisa contribuir para que aposente. É lógico que se ela puder contribuir, maravilhoso. Ela aprova com mais facilidade, mas não tendo, ela traz essa documentação e ela aprova. Já as empresárias que você me perguntou, a gente chama de produtora rural. Ela está produzindo uma rural. Ela tem mais de quatro módulos fiscais, ela produz muito, ela tem muita cabeça de vaca que vai passar do limite do INSS estipulado em cada portaria, ela vai passar no arrecadamento, então ela não pode ser considerada especial. Não é especial não, você tem condições de contribuir. Entendeu? Qual é a visão da Previdência Social e do legislador quando trouxe a legislação, você tem condições de contribuir. Então ela contribuiu e muitas vezes é retido até nas notas fiscais. Entendeu? Eu vou te pagar e aí eu vou reter na nota fiscal a sua contribuição previdenciária. Ela tem que analisar isso, se está sendo retido e tal. Se ela está contribuindo antes, ela tinha que ter aqueles dez meses de carência, a produtora rural. Hoje, ela está com um mês de contribuição, ela já tem o direito à licença maternidade, porque ela contribuiu, ela está filiada ao INSS. Entendi. Uma vez, né? Ela já comprovou um mês de trabalho. Então ela já tem o direito sim à licença maternidade. Inclusive os produtores rurais também. Se ficarem viúvos, se adotarem, sozinhos, eles também têm o direito. Eu deixei um questionamento no ar aqui. Se existe um prazo para poder requerer o salário maternidade, se é, por exemplo, 30 dias, 60 dias depois, que às vezes dá aquela complicação, o pai está muito sem tempo, a mãe está sem tempo, para poder resolver isso. Mais ou menos, quantos meses aí de prazo, doutora Silvia? Então, é interessante falar, que igual eu sempre penso, quando vou falar de licença maternidade, eu gosto de falar desse prazo, porque poucos conhecem. Estou falando aqui para as trabalhadoras rurais, elas podem ter pensado assim, nossa, eu tive filho, se eu soubesse que eu podia ter o direito, há dois anos atrás, há três anos atrás, eu teria requerido esse benefício. Então, o prazo são cinco anos. Então, se o menino tiver cinco anos de idade, até cinco. Cinco anos depois de adotado, fazendo o limite. Não, é o seguinte, são cinco anos após o parto, ou após a adoção. Então, por exemplo, eu tenho um filho hoje de dois anos, três anos, quatro anos, eu posso requerer a licença maternidade daquele período. A gente chama de prazo prescricional. É um prazo que prescreve em cinco anos. Entendi. Eu tenho o direito a isso até cinco anos. Se eu não fiz, a gente chama de inércia, eu não tive vontade, eu não tive interesse, então ele deixa de ter o direito após os cinco. Lembrando, tem mães que tem dois, três filhos, tem um filho de dois, tem um filho de três, tem um filho de quatro. Você tem direito aos três, só que não simultaneamente. Eu vou pedir o primeiro, depois eu vou pedir o segundo, depois eu vou pedir o terceiro. Eu não recebo todo. Então, assim, é muito interessante porque muitas não sabem que tem esse direito. Mas é só o salário? Só o salário maternidade. A licença não. Não. Entendi. A licença é o período puerpério, o período que eu estou recebendo um filho novo. Tanto a adotante quanto a que ganhou o neném para estar com ele nos primeiros dias de vida. Que é a licença que é o afastamento ao trabalho. Então, eu preciso, nos primeiros dias de vida ou nos primeiros dias que ele chegou em casa para adaptação familiar, que a gente chama. Agora, o salário maternidade, não. Aí eu desconhecia que eu tinha o direito, eu não sabia. Agora que eu descobri, então você tem cinco anos para requerer. Então, eu tenho um filho de dois, um de quatro e um de três, eu vou te pedir um de quatro primeiro que está perto para escrever. Aí eu peço de quatro, depois eu peço de três, depois eu peço de dois. Então, eu vou receber todos os três juntos, mas eu vou receber um após o outro, eu posso requerer e se o NSS te negar, você pode judicializar e na justiça o juiz vai te conceder. Aquela questão que a senhora explicou a respeito de tirar a média do valor dos últimos 12 meses, da produção, para poder chegar ao valor do benefício, isso vai, o ponto de partida é o requerimento. Não. O fato gerador, a gente chama assim, todo direito previdenciário, ele tem um fato gerador, o fato que gerou o direito. O fato que gerou o direito, no caso do nascimento, é o nascimento. Então, vai ser os 12 meses, a soma dos 12 meses anteriores ao nascimento do filho. mesmo sendo requerido com o prazo... Quatro anos antes. É, depois. Porque o fato gerador, o que gerou o direito foi o nascimento. Entendi. Então, eu vou requerer, mesmo que após 4 meses, vai fazer uma média salarial dos últimos 12 meses. Entendeu? Para a gente finalizar essa prosa, que está ótima, o salário de maternidade, ele pode ser requerido por uma menor de idade? Ou um menor menino? O menino tinha uma namorada, um rapazinho de 17 anos, né? E aí, essa namorada faleceu no parto, que é aquele caso que a gente... E essa namorada, menor ou maior independente, mas ele é pai menor de idade. E a mãe, no caso, teve um bebezinho menor de idade também. Então, o entendimento do Superior Tribunal Federal é que sim, que tem direito desde que preencha os requisitos da licença maternidade, né? Que é, por exemplo, o trabalhador rural está no meio rural, estou trabalhando, né? Então, eu comprovei um mês de trabalho, pelo recente entendimento do STF, eu tenho direito à licença maternidade, estendido ao pai, no caso do falecimento da mãe, por exemplo, ou da adoção, nesse caso. Então, é porque antigamente se dizia muito, licença maternidade só após os 18 anos, só após a maioridade. Hoje não, hoje o STF entende que teve o filho, né? Ainda antes da maioridade, tem sim o direito à licença maternidade desde que hoje, né? Após essa recente decisão, comprove a qualidade de segurada que está assegurada pelo menos um mês pelo INSS. entendi. Bom, estamos realmente no final do nosso programa, do nosso podcast rural de hoje, quero agradecer demais a sua participação, doutora Silvia, Silvia Guimarães, advogada. Deixa pra gente, então, o seu bom dia e uma forma de o nosso ouvinte, nosso, que nos acompanha pelo rádio ou pela internet, entrar em contato e levar algum questionamento, que é algo específico que a gente nem falou aqui, ou perdeu um pedacinho, distraiu ali, não conseguiu ouvir, de que forma que pode entrar em contato? Então, Francis, a gente, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em entrevista, a gente não pode passar o contato pessoal da gente, porque seria uma forma de autopromoção. E o interesse da entrevista de um advogado em um meio publicitário é informativo, não é publicitário. Por isso, eu não posso dar a minha informação direta. Mas os ouvintes podem entrar em contato com a Boa Vista FM, através dos telefones, podem entrar em contato com a OAB, a sede da Subsessão de Paracatu, que eles podem estar te encaminhando o seu questionamento para mim, ou para algum advogado especialista em direito previdenciário. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, procurem um especialista na área, não vá em qualquer informação, um despachante, não é desmerecendo o trabalho, porque são muito importantes em cada área. Mas alguém que conheça a legislação a fundo, eu acabei de trazer aqui para vocês uma recente decisão que não foi nem publicada, mas já está vigente. O especialista tem essa possibilidade. Então, a OAB vai te encaminhar para esse especialista. Eu posso ser encontrada por meio publicitário, de informativo, desculpa, eu sempre estou publicando informações através do meu Instagram, que é Silvia underline Pinheiro underline Guimarães. Eu estou publicando sempre as informações através da OAB, através da minha instituição, como meio informativo. Então, quem tem algum questionamento, alguma informação a mais, ela pode procurar a sede da subsessão de Paracatu e pode procurar a rádio também, que vai, que vocês têm muito contato com todos os advogados de Paracatu ou encaminhar para algum advogado especialista na área. Inclusive, os ouvintes, a gente tem ouvinte lá no Pará, por exemplo, um bom dia aí para o meu ouvinte do Pará que ontem entrou em contato aqui falando sobre a transmissão, é só procurar a OAB da sua cidade. Isso, a OAB da sua cidade, a sede da subsessão da OAB e pede para falar com um especialista em direito previdenciário. Bacana. Muitíssimo obrigado, um bom dia para você. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz, ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. esse devolucional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação programa Paracatu Rural programa Paracatu Rural Paracatu Rural Paracatu Rural Paracatu Rural